E beleza pessoal aqui é o Draco, sejam bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez galera, eu vou só dizer aqui pra vocês que eu tô sem computador Esse computador é o meu notebook E dá pra vocês perceberem, ai caralho E já dá pra vocês perceberem que eu não tô gravando com o gravador que eu gravo Eu tô com o Bandicam, que dá pra ver aqui em cima o nome né, o site Que é o gravador que eu usava no começo do canal Então eu só tô fazendo esse vídeo porque, só pra avisar pra vocês Que eu tô aí um tempo sem fazer vídeo Eu dei um problema no computador que vai ter que formatar Já formatou, mas tá lá no cara que conserta Mas já tá vindo, já Mas eu perdi tudo, meu gravador, perdi meus jogos Eu perdi a placa de gráfico que tava instalado, não sei se tira Eu perdi meu editor de vídeo, meu Camtasia 8 Eu perdi Então, esse vídeo não vou editar Não sei o que é que eu vou fazer com ele Espero que seja Ah, foda-se Ah cara, eu só vim pra dizer isso mesmo, tá Like favorito no vídeo, galera E, foda-se E, foda-se